As novinha do Paredoara, dê tudo capa de revista Senta com as tuas amiga, senta com as tuas amiga, senta com as tuas amiga Prepara, senta no meu, senta no meu Vai sentar no seu compromisso Vai sentar no seu compromisso Vem de quatro, bota a mão no maco, tira 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 a mão no maco, bota a mão no maco, vem, vem Eu me remexo muito Eu me, eu me, eu me, eu me, eu me remexo muito Eu me, eu, eu me, eu me remexo muito Eu me, eu, eu, eu me remexo muito Eu, 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 eu me remexo muito Tá vendo esse daí, ó? É arrastão, Brasil O que eu amo? 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 O Vai jogando no chão, vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão Cabelo no chão, para de quatro, empina pra cima, só chéder Do chão, do chão, do chão O cara da praça, a propa da praça O cara da praça, a propa da praça Não tem como competir, o menor da praça O moleque pega firme, ela se ama Não tem como competir, o menor da praça O moleque pega firme, ela se ama Chama ela, chama ela, chama ela, chama ela Chama pra fudê, chama pra fudê Pode com a tropa da praça, chama as amigas sem medo Pode com a tropa da praça, chama as amigas sem medo Tu vai dar pro fala pino, saladão e o mano negro Tio Dédio Sabará, que vai te levar pra casa Hoje você se encontra com nós no boca da praça Hoje você se encontra com nós no boca da praça Pode com a tropa da praça, chama as amigas sem medo Tu vai dar pro fala pino, saladão e o mano negro Tio Dédio Sabará, que vai te levar pra casa Hoje você se encontra com nós no boca da praça Pega, 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 pega. Pega, pega, pega. Pega assim, pega assim, pega assim, pega assim, pega assim. O gerua Lima, moleque brado, calma as coisas. Peguei, tá nele? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.